testando teste testando testando som testando som gravando esse é um teste de qualidade testando estamos testando o som teste de qualidade ok vamos lá vamos lá o que olhada lá fora isso é um teste de qualidade teste de qualidade e aí Vamos lá. Apertando, segura o botão para liberar. Bomba descendo. Lembrando, isso é um teste de qualidade. Teste de qualidade. Ligando o laser. Zero. Impacto na mosca. Desligando o laser. Alvo atingido. Ok. Standby. CDO. Teste de qualidade. Aqui. Voltando para a terra. Como teste de qualidade eu acho que está bom. Vamos dar só uma olhada aqui para ver se vocês conseguem notar. Está vendo as montanhas ao fundo? Esse é um teste de qualidade. Vamos lá fora. Acho que cinco minutos está bom. O horizonte está bom. Está bom. Acho que a qualidade está boa. Lembre-se bem. Esse é um teste de qualidade. Teste de qualidade. Teste de qualidade. Teste de qualidade chegando ao fim. Desc confrontation. Gostar aqui. Escreve-se. Obrigado.